Aí eu voltei com o segundo tempo do Esporte Capixaba, o carismático Esporte Capixaba tá no sangue, tá na veia. Vamos até o estádio Kleber José de Andrade, ao Monumental de Campo Grande, vitória maiúscula, cinco gols, três a dois o Rio Branco em cima do Galo da Vila. Confira com o aporte. E o Rio Branco fez a sua estreia no Campeonato Capixaba desse ano, e brilhou a estrela de um velho conhecido. A partida foi realizada no estádio Kleber Andrade, o pontapé inicial foi do Brancão. Logo aos 22 minutos, o Rio Branco abre o placar com o ídolo Rondecley, confira por outro ângulo, um a zero o Rio Branco. E ele foi comemorar no estilo vovô, velhinho. O Galo da Vila pediu pênalti neste lance. Aos 48, o Roger é derrubado e o árbitro marca a pênalti. Sorriso cobra com categoria e empata o jogo. Confira pela câmera exclusiva. Rony Clay cruza, mas Itorugo defende. Aos 16, Rony Clay entra na área, se livra de dois e chuta sobre o gol. 24 minutos, Rony Clay cobra falta. O goleiro Victor Hugo dá rebote e Gabriel completa. Confira pela câmera exclusiva. 2 a 1, o Rio Branco. Era o vira-vira, festa da nação capa preta. Pepeta pediu pênalti nesta jogada. Rony Clay cobra falta e o goleiro rebate. Reveja por outro ângulo. O Galo empatou neste golaço de Roger aos 37. Confira pela câmera exclusiva. Festa do Galo da Vila. O vira-vira aconteceu aos 49. Rony Clay cobra falta. Pepeta do mal sobe de cabeça e desempata. Confira pela câmera exclusiva. Placar final. Rio Branco 3. Galo da Vila 2. Um jogo desse aí, vou falar para você que estava difícil, mas também não estava fácil. Mas, pô, pelo amor de Deus, tomar uns gols desse aí a gente não merece sair não. Tem que ter mais atenção aí. Rio Branco, como todos sabemos, né? Ninguém quer perder para o Rio Branco. É sempre um jogo difícil e a cada jogo será assim. Com dificuldade, mais na garra e a gente consegue sair com a vitória. Eu acho que hoje eu fui necessário, né? Pude fazer o gol, dei passe para os outros dois gols, né? Mas isso não acontece por acaso, não. Eu venho treinando há muito tempo, nesses últimos meses. Eu venho treinando na parte, eu venho treinando na minha cidade. Então, acho que isso não vem acontecendo de agora, não. É fruto do meu trabalho. Eu acho que a idade chega, mas a inteligência não acaba nunca. Isso já é um dom meu, então eu tenho que saber usar nesse momento, né? Que é correr menos e pensar mais. E acabei dando os passos para os gols e sendo curado com gols também. É tudo que o torcedor queria e o narrador, né? Cinco gols numa partida, Laporte. É uma movimentação boa dos ataques. Me agradou muito a atuação do Rony Clay. Muito se fala do Rony Clay, mas ele mostra a cada jogo, a cada partida, que ele pode contribuir. Tanto que nesse lance aí do gol, você viu que ele foi correndo? Com as mãos na cadeira, uma alusão à velhice. Está velho não, Rony Clay. Você ainda, a bola do Rio Branco vai passar por você. E o que falar do Pepeta? Jogador alto, estilo, zé da bola. E esse gol do Pepeta? Que gol lá só? Bola cruzada, posicionamento e cabeçada. O Rui, escarpino, não viria para cá se não fosse por um projeto que pelo menos pudesse fazer bonito. E ficou claro que o Rio Branco pode fazer. E pode evoluir e muito o time do Rio Branco, viu, Humberto Gomes? Precisa evoluir, né? Discordo totalmente do Márcio Laporte, quando ele fala bem assim, ah, o Rony Clay não está velho. Claro, a idade está chegando para o Rony Clay, sim. Eu quero saber, numa intensidade maior, numa situação mais elevada. Mas você não viu ele jogar ontem. Você não viu a correria dele ontem. Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Ontem eu não assisti, mas pode ter sido. Mas pode ter sido. O que não impede. O Nenê não jogou, não estava jogando nada no Fluminense, não iniciou o Campeonato Carioca bem. Estou falando de uma intensidade maior. Esse preconceito de idade no futebol, eu não concordo. Não, não é preconceito de idade, é alto rendimento. Estamos falando de alto rendimento. Quando você fala de alto rendimento, você vai colocar lá, hoje você tem a mesma pegada para você narrar de quando você começou, você tem muito mais experiência. Sim, muito mais experiência. Você tem muita mais experiência. Até mesmo na tonalidade de voz. Isso aí, é isso aí, mas é a mesma coisa do jogador de futebol. Ele não vai correr pelos quatro cantos. Eu não estou falando, eu falei aqui na semana passada, eu gosto do Rony Clay como pessoa e como atleta também. Acho que ele se encaixa muito bem ainda aqui no futebol do Espírito Santo. Estou falando de uma questão de alto rendimento, que é o futebol. Muito bem, Márcio Laporte, eu quero ouvi-lo. Vamos questionar um pouquinho o Humberto Gomes na seguinte tese. Primeiro gol, o Rony Clay estava lá, colocou para dentro uma jogada bacana. Segundo gol, ele fez a assistência para o Pepeta. Ainda bateu uma falta que quase comendeu o gol. Eu acho assim, se tivesse uma pontuação ontem, de 0 a 10, o Rony Clay foi 9,5. Pela sua intensidade, pela sua atuação. Mas eu não estou discutindo a atuação dele, eu não estou falando aqui da atuação dele ontem. Eu não poderia fazer isso. Eu não assisti o Rony Clay ontem. Eu estou falando de... Eu não arrei o jogo, você esteve lá. Eu estou falando de alto rendimento, que é totalmente diferente da atuação do Rony Clay ontem. A bola passava toda... Você está confundindo, Márcio. Eu não estou falando da atuação do Rony Clay de ontem. Eu estou falando do esporte de alto rendimento. Por exemplo, você apostaria no Rony Clay para comandar o Alvianil na Série D, onde o bicho pega e tem que ter uma intensidade muito grande? Eu apostaria. Porque você... Eu apostaria. Até na Série E eu apostaria. No Rony Clay? Dando condição fisicamente para ele jogar bem. Mas com 38 anos, para 39, você acha que você soltaria? Eu não concordo com esse preconceito de idade. Júlio Capacete jogou há quase até 50 anos de idade. O resultado do Rony Clay foi o seguinte, coloca a bola em mim que eu sei fazer o que eu faço. Mas ele sabe mesmo. Outro detalhe importante. Do jeito que está, eu jogo até os 40, ele falou. Então, quer dizer, eu acho... Do jeito que está. Sabe por que ele fala do jeito que está essa frase? É porque o alto rendimento, o nível está aqui, ó. Desse tamanzinho do... Não vamos falar em alto rendimento não, porque o futebol carioca hoje é a baba da baba da baba da baba. Também. Você não viu? Assiste ontem o jogo do Fluminense. E por falar no jogo do Fluminense, rapidinho, o Miguel, que esteve aqui no nosso programa, 16 anos, está comandando o Fluminense. Olha que maravilha, o Miguel. Olha aí, o Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo. Vem aí, o time de aplicativos Banestes. Resolva tudo de um jeito prático, ágil, seguro e com tarifas justas. Ninguém segura o app Banestes Cartões. Você faz tudo sem precisar levar cartão. Com o app Banestes, é só bola dentro. Tenha o banco na palma da sua mão. Aí sim, ó. E pra finalizar bonito, no app Abre Contas Banestes, você abre sua conta sim. Aí sim, ó. Baixe os app Banestes e corra pro abraço. Ei, você sabe onde tá o seu cartão? Tá na tela, tá na mão. O app Banestes Cartões reúne todos os seus cartões em um só aplicativo. Com ele, você paga suas contas, compra na internet com seu cartão virtual, acompanha suas compras em tempo real e confere cada detalhe das faturas. Baixe agora o app Banestes Cartões. Você e seu cartão o tempo todo juntos. Banestes, digital quando você quiser, ao seu lado, sempre que você precisar. O Márcio Laporte, dois jogos adiados logo na abertura do Capixabão, né, Silaporte? É, devido às fortes chuvas que caem na região sul do estado, preferiram adiar essas partidas. Rio Branco de Venda Nova e Linhares, o que não foi muito aceito pela diretoria do Rio Branco de Venda Nova. E é claro, o Cachoeiro, que está debaixo d'água, lógico, o Rio já está retornando, foi adiado para uma nova data, essa partida que seria realizada amanhã, entre Estrela e Desportivo. O Humberto Gomes, alguma opinião a respeito desse assunto? É, eu acho que fez bem, né, a diretoria da federação adiando essas partidas. O Espírito Santo vive uma situação muito crítica, várias pessoas desabrigadas, pessoas faleceram, enfim, é um momento de solidariedade. A federação entendeu muito bem isso, não tem clima para essas equipes entrarem em campo, principalmente lá em Cachoeiro, Itapemirim, onde que a situação está praticamente fora de controle. Márcio Laporte, definitivamente nós temos que arrumar horários alternativos para o futebol capixaba e dias também? Com certeza, principalmente fugir da concorrência com a TV. Isso já está sendo feito, tanto que o jogo entre vitória e desportiva pela terceira rodada, vai ser no domingo, 11 da manhã. Esse jogo é um jogo para bom público. E o jogo Serra e Vitória poderá acontecer na sexta às 20 horas, um horário bacana também. Mas nós sabemos que essa questão do horário do jogo do Rio Branco foi falta de planejamento da diretoria, que não solicitou o Kleber Andrade, enfim, acabou tendo... O Vasco foi lá, o Vasco da Gama foi lá, o empresário foi lá, já registrou no estádio o Kleber Andrade. Agora, gozado, o Vasco teve mais prioridade do que propriamente o Rio Branco. Que coisa, né? Só aqui no Espírito Santo que acontece isso. Ô, Ferreira, eu não vejo como prioridade, mas eu vejo mais como falta de organização da diretoria do Rio Branco. Foi falta de planejamento, nós trouxemos aqui... O Márcio Laporte trouxe primeiro a informação e ele estava falando da questão de onde o Rio Branco ia mandar os jogos. Ele não sabia, aí eu fui apurar a informação, ele não tinha feito a solicitação do Kleber Andrade. Assim a Secretaria de Esportes vai ficar lá assim, esperando? Não dá, né? Ô, Beto Gomes, diluta o basquetebol mundial. O basquetebol, não diria só o basquetebol, diluta também o esporte mundial. Kobe Bryant sofreu um acidente de helicóptero ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Infelizmente não sobreviveu. Kobe marcou história definitivamente no basquete. Duas medalhas de ouro. Um jogador que marcou 80 pontos em uma única partida. Cinco vezes campeão da NBA. Enfim, quem teve a oportunidade de vê-lo em ação é aquela lenda do esporte que você tem o prazer de falar assim, ó, eu sou do tempo daquele cara, sabe? Eu vi o Kobe jogando. O Kobe que ficava, terminava o treinamento, ele ficava, terminava seis horas, ele ficava até meia-noite arremessando o Ferreira. Então, o esporte está em luto. Hoje, o Kobe, sem dúvida nenhuma, marcou a história. E temos que fazer esse registro aqui. Muito bem. Para você, um carinhoso abraço, bom início de semana, até amanhã, se Deus quiser.